Porque as pessoas, às vezes, elas ficam batendo muito na tecla de que o Lula foi ladrão. Ah, o Lula roubou, o Lula roubou. E acaba que quando você fala só isso, você resume o Lula a um ser corrupto. Corruptos, olha, lá em Brasília tá cheio, é o que mais tem. Mas o que que diferencia o Lula desses outros corruptos? O Lula sustentou o comunismo na América Latina. O objetivo do Lula é revolucionário. Então, assim, o Lula, através da corrupção, financiou ditaduras aqui na América Latina. Nicarágua, Cuba, Venezuela, até na África. O Lula foi um respiro pro comunismo na América Latina. É, então, assim, o objetivo principal do Lula é revolucionário. Quando ele criou o Fórum de São Paulo, ajudou a fundar o Fórum de São Paulo na década de 90, com Fidel Castro e essa turma toda, a ideia era justamente fazer aqui na América Latina algo parecido com o que era a União Soviética. Então, assim, unir as esquerdas daqui da América Latina e fazer um blocão socialista. Então, a ideia era essa. Tanto que o Fórum de São Paulo continua elegendo presidentes aqui. E a nossa volta aqui tá tudo comunista.